Pode vir de brau-brau, pode vir do que for Mas aí eu vou, todo mundo pega no cara O cara vai e se tranca no gelo, malucão André Nandinho, mas vocês estão ligados Que proibido brau-brau O Itureira se trancar no gelo, chifra Aí eu fui lá, ele se trancou Sai logo da sala